Olá, pessoal! Chegamos aqui pra mais uma aula. Hoje a gente vai aprender a fazer essa necessaire linda, uma necessaire feminina. Aqui ela tem, olha, um fecho bem simples de colocar, que é com fita de cetim ou barbante. E olha só como que ela é por dentro. Ela tem três bolsos, tá? Esse daqui e esse de baixo eu fiz divisões com costura, pra dar pra guardar as coisinhas em pezinhas. Aqui coloquei brinco, tá bom? E aqui eu deixei um espaço aberto, mas vocês podem modificar conforme quiser, tá certo? Se você estiver assistindo essa aula no meu canal do YouTube, seja bem-vinda, já se inscreva e ative o sininho pra receber as notificações das nossas aulas, que são toda semana. Aqui, meninas, eu vou falar um pouquinho sobre os materiais que a gente vai usar na peça, tá certo? Lembrando que todas as medidas estão na descrição do vídeo, tá bom? Pra ficar mais fácil, depois é só olhar na descrição e anotar as medidas pra vocês fazerem a peça, tá bom? Aqui, olha, começando pela parte do corpo, tá? Aqui, a parte do corpo, gente, a medida que tá na descrição, que eu vou até medir aqui, é 21 por 35, eu acho, 36. Eu, pra dar um detalhe na aba, gente, eu arredondei de um dos lados, tá? Olha só, eu usei o rolinho de viés, que é esse aqui, tá bom? Pra poder arredondar aqui e fazer o detalhe da aba, é opcional, quem quiser arredondar, pode arredondar, quem quiser faz quadradinho, tá certo? Essa parte do corpo eu cortei duas vezes no tecido principal, uma vez na manta R1, R2, desculpem. Uma vez na manta R2. É, o tecido que vai ficar por dentro, deixa eu explicar melhor, ó. O tecido que vai ficar aqui, ó, esse aqui por dentro, a gente coloca, né, estrutura na manta, passa o ferro e costurinha em volta. O que aparece do lado de fora, a gente deixa separadinho aqui, por que que eu tô explicando assim? Porque vocês podem aqui fazer com outro tecido, um poazinho, um tecido liso, né, e colocar o estampado só do lado de fora. Então, aqui na manta, o que a gente coloca é o tecido que vai ficar no lado de dentro, tá bom? Uma explicação, gente, que muita gente tem dúvida, aqui nesse caso, é, o meu tecido tem sentido, então, eu vou deixar a explicação pra quem for também usar um tecido que tem sentido, quer dizer o que? Aqui, ó, as bicicletinhas estão todas assim, né? Então, eu preciso me atentar pra que, quando a peça estiver pronta, as bicicletinhas não fiquem de ponta cabeça, tá bom? Então, o que que eu fiz aqui? Olha só, é, e isso não é uma regra, é, vai depender da peça, mas o que eu sempre falo é o seguinte, Fecha a peça, imagina primeiro como que a peça tem que ficar depois de pronta, tem que colocar a cabeça pra funcionar um pouquinho, tá, gente? Qual a posição que o tecido tem que ficar? Bom, ele tem que ficar em pezinho na parte da aba, né? Aqui, ó, né? Ele tem que ficar nessa posição, ele não pode ficar de ponta cabeça. Então, eu tenho que me atentar, primeiro lugar, pra aba, é o que mais vai aparecer, né? Então, eu vou dar mais a ficção pra parte da aba. E olha só, então, aqui, prestando atenção, olha só, O que eu tenho só que me atentar e na hora de fazer aqui arredondado, fazer na posição com que as bicicletinhas, o bichinho, a florzinha, seja lá o que for, fique na posição em pé. A posição que a gente tem que fazer é essa, ó, fecha uma aqui e uma aqui, ó. Aí ela ficou bem certinha, tá? Então, é atentar, ficar bem atenta na hora de arredondar a aba, pra não arredondar, por exemplo, se eu tivesse arredondado do lado de cá, aí ia ficar de ponta cabeça, ó. Tá? Então, na hora que for arredondar, prestar atenção, fecha o tecido pra ver direitinho a posição que o desenho vai ficar na aba. Combinado? Aí a gente vai precisar dos cortes do bolso, tá bom? Aqui hoje, gente, eu tô usando esse plástico vinil translúcido, tá? Podem usar o plástico cristal também, pode usar a telinha vôlei, quem não tiver, pode fazer só com tecido também, tá certo? Dá uma olhadinha aqui que os comentários travou pra mim. Tarciana, obrigada, querida, seja bem-vinda. A Isa Remus também tá aí, obrigada, meninas. Quem tá aí pela primeira vez, seja bem-vinda, tá? Então, gente, na descrição vocês vão ver que tem dois tipos de medidas, e eu escrevi bem direitinho a quantidade que precisa cortar, pra não ter nenhuma confusão. A medida maior a gente vai precisar de duas vezes aqui no material do bolso, tá bom? E a medida menor é uma vez só, tá? Que é o bolsinho que a gente vai pôr na aba, tá certo? Então, isso vai ser o que a gente vai usar de bolso. Para esses bolsos, vamos precisar de três pedaços de zíper de metro, sempre sobrando uma pontinha de cada lado, tá bom? Esse zíper que eu tô usando hoje é o zíper de número cinco. E aqui, olha, o cursorzinho de bicicleta, combinando com o meu tecido, tá certo? Esse tecido, pessoal, tem uma venda no meu site, na minha lojinha, esse tecido lindo, maravilhoso. Não sei até quando vamos ter, tá certo? Se esse vídeo for, né, ele vai pro canal do YouTube. Quem tiver assistindo no canal, dependendo da data, pode ser que não tenhamos mais no estoque. Mas, né, se tiver assistindo recente, vai encontrar lá no site esse tecido lindo, tá bom? O link do site tá na descrição do vídeo, pra quem quiser aproveitar e adquirir. A gente vai precisar também do viés aqui, olha, o viésinho da Cinderela, que eu também tenho no site, a venda várias cores. A gente vende, assim, o rolinho fechado com 20 metros, tá? Esse viés que eu uso é o viés de 25 milímetros, que ele equivale, aqui, a dois centímetros e meio, tá bom? Viés pra fazer o acabamento e o detalhe do bolso. Quem não quiser fazer o acabamento, assim, em toda volta com o viés, não precisa, dá pra fazer sem, mas a parte do acabamentinho, assim, dos bolsos, vai precisar do viés, tá bom? E aqui, olha, uma fita de cetim aqui, eu tenho 80 centímetros, mas eu acho que eu nem vou usar tudo, de uma fita de cetim de, deixa eu ver aqui, 1,5, tá? 1,5 centímetro, podem usar a fita da largura que vocês quiserem, mas a que eu tinha aqui é de 1,5, ela tem um tamanho bem bacana, ela é bem bonita. Aqui, então, eu tenho 80 centímetros, mas eu não vou usar tudo, tá bom? Isso aqui é pra fazer o fecho da necessaire, tá? Vamos começar, então, o passo a passo. Aqui eu vou deixar a parte do corpo, a fitinha de cetim aqui do lado, pra gente começar aqui, ó, na parte do bolso, tá bom? Tá bom? Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui é cortar 3 pedaços de viés aqui da largura do plástico, que é de 21 centímetros, tá bom? Deixa eu pegar a tesoura, deixa eu ver cheio, tá ali, peraí, gente. Então, assim, ó, vou medir aqui e cortar 3 pedaços, pra gente começar a fazer o acabamento do bolso. E o que que eu vou fazer aqui, então? Então, vou pegar o viés, dobrar ele ao meio, assim, ó. Ó. E vou colocar ele na beiradinha aqui, ó, do plástico, do bolso, tá certo? Isso a gente vai fazer nos 3 bolsos, vamos colocar aqui um viésinho na beiradinha de cada um dos bolsos, tá bom? Então, ó, coloquei nos 3 bolsos. Agora, gente, é... a gente vai posicionar o zíper nesse bolso aqui. Pra isso, vou colocar o calcador de zíper aqui na minha máquina, tá? Então, olha só, essa parte aqui, a gente vai fazer o quê? Vamos colocar aqui a beiradinha do viés... Na beiradinha do zíper. E a gente passa uma costura aqui no viés. Isso a gente vai fazer também com os 3 bolsos, tá? Então, olha só, meninas, coloquei o zíper na beiradinha dos 3 bolsos, certo? Agora, a gente vai pegar o viés novamente e eu vou cortar 2 pedaços de viés, não são 3. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Dois pedaços de viés aqui de 21 centímetros, que é a largura do bolso, pra gente fazer o acabamento da beiradinha do zíper, tá? Aqui a gente vai fazer o mesmo esquema, ó. Vou dobrar o viés ao meio. Vou colocar aqui, ó, na beiradinha de cima e vou passar a costura, tá certo? Isso, gente, eu vou fazer só nos dois maiores. Então, pronto, ó, coloquei, olha que bonito que ficou, gente, esse viés rosa com o zíper petróleo. Que coisa linda, adorei, ó. Agora, a gente vai colocar os cursores, tá? Agora, quero que vocês observem aqui comigo a peça pronta pra entender por quê. Os dois bolsos maiores estão com o zíper pra cima e o bolsinho menor, ó, ele tá com o zíper pra baixo, tá bom? Então, pra que todos os cursores fechem pro mesmo lado, a gente no pequeno vamos colocar ao contrário, tá? Então, é só imaginar, gente, ó, posiciona aqui. Então, pra fechar, ó, vou colocar aqui, ó, tá? Desse jeito, pra que ele feche pra cá igual os outros dois, tá bom? Então, tá aí, ó, ele vai ficar nessa posição. Beleza, temos aqui todos os três bolsinhos prontos. E agora, a gente vai posicionar ele no corpo da peça. Vou pegar aqui, ó, a parte da necessaire, aonde eu coloquei a manta, tá? Que é a parte de dentro. E vou começar a montar a minha peça, ó. Vou posicionar o primeiro bolso aqui, ó. Tá bom? Posicionei, tá retinho, pego os alfinetes e eu vou alfinetar. Não pode alfinetar no plástico, tá, gente? Tô alfinetando aqui na parte do viés. Deixa eu olhar assim, pra ficar bem retinho. Aí. Coloquei o primeiro bolso, não vou costurar ainda. Eu vou pegar o segundo bolso, tá? O segundo bolso, a beiradinha dele, gente, ele vai entrar escondidinho embaixo do viés do bolso de baixo, ó. Deu pra entender? Ó, vou mostrar de novo. Aqui tá a beiradinha do bolso de plástico, né, do segundo bolso. E eu vou colocar embaixo do viés aqui, ó. Aí, ele vai ficar escondidinho aqui. Tá vendo? Vou alfinetar esse bolso aqui também. Eita, ficou tortinho. Não pode ficar torto, né, meninas? Torto não pode. Ai, tem que virar pra mim. Não consigo fazer de ponto cabeça, mas também aí já é demais. Não dá, né? Então, ó, posicionei o segundo bolso. Agora, vem o último. E ele, nós vamos colocar nessa posição, ó. E aí, gente, por que que nós não colocamos viés na beiradinha desse zíper? Porque ele, ele vai entrar aqui, ó. Embaixo desse viés, o zíper vai entrar aqui. A gente tampa ele aqui pra costurar. E não precisa de viés e ele vai ficar exatamente assim, ó. Que bonitinho. Tá bom? Então, por isso, não colocamos o viés nele. Tá? Então, pega o alfinete e vou alfinetar esse bolso aqui também. Eu gosto de alfinetar todos os bolsos, que depois eu só venho costurando. Tá? Então, ó. Todos os bolsinhos... Posicionados. Ó, que legal. Aqui, ó. O bolso, gente, tá vendo? Eu cortei ele e não arredondei, tá? Então, por isso, ele tá sobrando essas pontinhas. Mas, depois que a gente costurar, a gente acerta aqui, seguindo o arredondado da peça. Tá bom? Esse plástico é o plástico translúcido. Tá? Plástico translúcido. Agora, a gente vai fechar os bolsos. Então, vou passar uma costura nessa beiradinha de viés aqui. E nessa beiradinha de viés aqui. Tá? Vamos lá. Tá certo? Então, ó. Costuramos todos os bolsinhos, a parte do viés, né? Ficou bem legal. Agora, eu vou passar uma costura em toda a volta, na beiradinha, pra fechar, né? Aqui, ó. Ainda tá solto. Tá solto aqui. Tá solto aqui. E isso, eu vou fazer, gente, do lado avesso, tá? Aqui na manta, porque eu já sigo o desenho certinho aqui. Aproveito pra fazer aqui as partes arredondadas, pra gente tirar a beiradinha do plástico, tá? Essa costura, gente, é na beiradinha. É só pra gente fechar a parte do plástico, tá bom? Pronto. Deixa eu ver aqui se ficou tudo certinho. Tudo legal. Aí, eu posso tirar, agora que eu já costurei, ó. Posso tirar o excesso dessas duas pontinhas de plástico, tá bom? Ó. Vou tirar também os rabicózinhos de zíper. Esse, esse, esses aqui. A gente pode cortar e deixar ele retinho. Olha só, que coisa linda. Gente, tô amando esse zíper com esse viés rosa. E agora, gente, vem a questão de fazer as divisões, tá? É opcional. Quem quiser deixar assim, pode deixar. Fica à vontade. Mas aqui, eu fiz aqui, ó, duas costuras nesse bolso do meio e duas aqui pra fazer divisões. Colocar as coisinhas assim, em pezinhas, ó. Tá vendo? Ó. Então, o que que a gente vai fazer? Pra ficar bem retinho, vou pegar a régua. E vou pegar também a caneta fantasminha, tá certo? Caneta fantasminha é aquela que apaga com calor. Aqui eu vou riscar no plástico e depois não vou colocar o ferro em cima do plástico, tá, gente? Porque senão vai derreter. O que que a gente pode fazer pra tirar a marca da caneta? Bota secador de cabelo, né, que é quentinho. A gente bota assim o secador perto e sai a marca da caneta. Ou pode usar o ferro de passar, mas coloca um tecido por cima e passa o ferro, tá? Contato do ferro direto no plástico nunca, tá bom? E aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou riscar aonde eu quero fazer a minha divisão, a costura. Você pode ou fazer um no meio, eu acho que eu vou fazer assim, ó. Esse maior, eu vou fazer uma costura no meio. Então, vou dobrar ao meio, marca aqui, pra que fica bem certinho, né? Aqui eu posiciono a minha régua e risco com a caneta. Aí, risquei com a caneta, tá? E a costura eu vou fazer aqui em cima. Mas aí, ó, já vou aproveitar aqui na aba e já vou fazer as marcações, tá bom? Aqui eu vou marcar bem certinho. Deixa eu ver aqui na outra, que eu não lembro o espaço. Eu calculei quando eu fui fazer, agora eu esqueci. Sete centímetros. Sete, sete, são quatorze, mais sete, vinte e um, é isso mesmo. Se a largura é vinte e um, né? Então, cada bolsinha aqui vai ter sete centímetros. Então, a gente marca aqui, sete, sete. Posiciona a régua assim, em pezinha. E risca. Ai, cadê? Aqui. Aí, agora, gente, eu vou passar a costura, mas prestem atenção. Retrocesso sempre no começo e no final, isso vocês já sabem. Mas uma coisa que é muito importante pro plástico não rasgar, tá? É o quê? Eu vou começar aqui no viés, ó. Eu não vou pegar só o plástico, eu vou começar aqui no viés, costuro e venho até o viés também. Se eu pegar só o plástico, deixar a costura só na parte do plástico, com o uso, né? Com o tempo aqui, abrindo o bolsinho, o plástico pode rasgar, tá? Então, o retrocesso, ele tem que acontecer no viés, tá bom? Retrocesso no viés, retrocesso no viés. O retrocesso no plástico pode fazer ele rasgar, tá certo? Então, aqui, eu vou só fazer isso. A costura reta em cima do risco, um aqui e dois aqui. E aí, já vai dar pra gente fazer o acabamento, tá? Sim, quem perguntou, na Tiele, dá pra fazer com a tela vôlei. Fica maravilhoso, viu? Então, ó, começando no viés, aqui, bem devagarzinho. Opa, gente, desculpa. Desculpa, esqueci de colocar o calcador de teflon, não vai enrugar a minha costura, tá? Porque eu vou costurar em cima do plástico, tá bom? Ai, Aline, não tem o calcador de teflon. Pode fazer o quê? Pegar um pouquinho de óleo de máquina ou creme hidratante, põe no dedo e passa, assim, ó, só em cima da onde você vai costurar. Se você costurar com esse calcador de ferro aqui, ó, direto, sem passar um hidratante, ele vai, ele pode acontecer de enrugar o plástico, enrugar a costura, tá bom? Repuxar. Às vezes fica difícil, às vezes a máquina não puxa. Então, aqui eu vou colocar esse calcador de teflon, esse branquinho. Ele é bem baratinho pra quem quiser comprar. O meu eu comprei no Mercado Livre, gente. Acho que eu paguei R$15,00. Agora sim, desculpem aí, é que eu esqueci. Vamos lá. Retrocesso, bem devagarzinho pra conseguir seguir a risca da caneta, ó. Sem pressa. Costurei a outra. Esse de baixo eu vou deixar sem divisão, mas quem quiser pode fazer. Fica bem legal, tá? Então, essa parte interna, gente, ela já tá pronta. Agora a gente vai fazer o acabamento, tá certo? Vou colocar o ferro de passar pra esquentar. E vou dar a explicação pra quem quiser fazer sem o viés, tá? Então, olha só, gente. Quem não quiser fazer o acabamento em volta com o viés, vai fazer o seguinte, vai pegar o tecido e vai colocar assim, ó. Frente com frente, a estampa de frente aqui com a parte interna aqui onde a gente acabou de colocar os bolsos, tá? Acerta bem curvinha, deixa bem retinho, vai alfinetar na beiradinha, passar uma costura em toda a volta e vai deixar um espacinho de mais ou menos uns 7 centímetros. Pode ser aqui, ou pode ser na aba. Eu recomendo aqui na parte reta. Uns 7 centímetros não vai costurar, porque aí vai ser por aqui que vai desvirar, tá? Passa a costura com um pé de máquina em toda a volta, deixando essa abertura pra desvirar, dando retrocesso no começo e no final. Desvira por aqui, ajeita bem, deixa bem esticadinho, pode passar o ferro do lado de fora, tá? Que não tenha contato com o plástico. E depois que passou o ferro, passa uma costurinha em toda a volta novamente pra fazer um acabamento e fechar a abertura que deixou, tá bom? Esse é o procedimento pra quem quiser fazer sem o viés. Como eu vou fazer com o viés, eu vou colocar aqui, ó. Vou virar a minha peça pro lado da manta e vou posicionar o tecido aqui, ó. E passar o ferro, tá? Ele vai grudar e a gente vai colocar o viés. Vou passar o tecido. Vou passar uma costurinha em toda a volta na beiradinha, tá? Passei a costura. Deixa eu olhar aqui se ficou tudo certinho. Antes de pôr o viés, a gente vai, o que, tirar se tiver alguma beiradinha de manta. Agora, gente, olha só. Vou pegar aqui a fita. Aqui eu tenho 80 centímetros, mas tá grande, viu, gente? É exagero. Pode ser, eu acho que, 60 centímetros. Vou dobrar a fitinha ao meio. Assim. Aí, olha, eu preciso marcar o meio pra costurar ela bem certinha. Na parte da curvinha, junto curvinha com curvinha. Ó, dá uma apertadinha aqui, ou dá um pique, né? Pra marcar o meio. Aqui a gente pega a fita, posiciona bem na onde marcamos, ó. E passa a costura aqui, tá? Essa fitinha é pra amarrar a peça no final, tá bom? E agora, também, eu vou colocar a etiqueta, tá? Antes de pôr o viés, a gente coloca a etiqueta. Vou tirar um pedacinho do clipper. Aqui, eu vou usar a etiquetinha de cetim. Que é aquela bandeirinha, né? Aquela que a gente dobra. Aí, fica aparecendo aqui a minha logo. Aqui atrás, eu coloquei meu canal do YouTube, mas vocês podem colocar o contato do WhatsApp, Instagram, redes sociais, essas coisas. Tá certo? Uma dúvida, gente, que muita gente pergunta, Aline, qual que é a largura da etiqueta que você usa? Essa daqui é de um e meio, tá, gente? Essa daqui é de um e meio, tá bom? As etiquetas, vocês sabem, quem quiser adquirir, fala com o meu irmão ou a minha cunhada, da Papelê Personalizados, tá certo? São eles que fazem com muito carinho e enviam pra vocês. Além das etiquetas, eles fazem também tags, adesivos, agenda. Mostrei a minha agenda uma vez. Tem fotinha dela lá no Instagram, pra quem quiser ver uma agenda linda agora no final do ano, né? Caderno de pedido, então é bem legal. É só entrar em contato com ele. Não sei se ele tá aí ainda, Alex. Se você tiver aí, Alex ou Eveline, passa aí o contato, coloca o site aí pras meninas, tá? Na descrição da live tem o link do site e o contato deles. Então, o que que eu vou fazer, ó? A minha etiqueta assim, eu vou posicionar ela aqui, tá? E passa a costurinha, bem simples. Eu prefiro peças com viés pra colocar a etiqueta, é mais fácil. Olha só. E ela ficou aqui. E agora, a gente vai fazer o acabamento com viés. Gente, pra não ter perigo de a gente costurar essa fita, vou enrolar ela aqui, ó. E vou colocar uma fita adesiva. Porque eu fui fazer na sexta-feira a peça e eu costurei a fita. Então, olha só. Tá? Só se atentem a isso, pra vocês não deixar essa fita de cetim solta. Às vezes pega na beiradinha e a gente costura junto com o viés. Então, eu vou só enrolar ela aqui, ó. E ponho um durequinho aqui. Aí. Depois a gente tira, tá? Então, eu vou começar agora colocando o viés. Aline, por favor, passe o endereço e o telefone do seu irmão. Regina, tá na descrição do vídeo, tá? Se ele estiver assistindo, acho que ele vai colocar aí pra vocês. Não sei se ele tá ainda. Tô dando uma olhada nos comentários. Tô dando uma olhada nos comentários. Pronto. Pego aqui o viés, então, e a gente vai fazer o acabamento com o viés. Corto aqui, olha, um pedacinho de viés. E vou costurar esse pedacinho de viés pelo lado de dentro, aqui na parte reta de baixo, tá? Costurei aqui. Agora, a gente vai aplicar o viés, como sempre. Pego ele, posiciono aqui em cima da tirinha e vou costurar seguindo a beiradinha, tá? Vou parar aqui na esquininha pra mostrar pra vocês como que dobra. Ó, costurei reto até aqui, tá? E aqui eu vou fazer a dobra, gente. Presta atenção, olha só. Dobro o viés pra cá. E volto com ele pra cá. Bem simples e aqui eu consigo continuar a minha costura sem problema, tá? Sempre a beiradinha do viés fica paralelo com a beiradinha do material. Olha só, deixa eu virar aqui. Passei o viés em toda a beiradinha. E agora a gente vai virar o viés pra fora, tá? Viro todo ali pra fora. Odete, a minha máquina é a Jack A4, tá bom? A máquina industrial Jack A4. Tenho parceria com o Maurício Armindo da Costura e Bordados. Comprando com ele vocês ganham cinco dos meus projetos de aulas pagas, dizendo que foi minha indicação. Só comprar com ele lá qualquer máquina, não é só a Jack, tá, gente? Compre lá com ele, fala, eu vi a Aline falando na live. E aí depois entra em contato comigo pra ganhar os projetos de videoaula, tá? Então, olha só, virei o viés todo pra fora. Agora a gente vai só rebater, ó. Faço essa dobrinha com o viés e venho passando a costurinha na beiradinha, tá? Dobro aqui e a gente costura em toda a volta e já vai estar pronto. Eu vou tirar pra mostrar pra vocês. Aqui é a emendinha do começo e no final, aonde tem esse pedacinho. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou dobrar a pontinha desse retalhinho pra dentro e dobro mais uma vez. E ele vai ficar assim, ó. Tá? O acabamento, então, do viés. É isso mesmo, né, Simone? Viés é tudo de bom, eu também acho. É... acho que... Eu não vi quem que foi que perguntou, não tô conseguindo ver o nome. Se eu abro a dobrinha do viés. Nessa peça eu não abri, mas é opcional, tá, gente? Pode abrir a dobrinha ou não, tá? Fique a critério de vocês como vocês acharem melhor. O que vai dar diferença é o quê? Peraí, deixa eu terminar aqui, eu vou explicar. Se você abrir a dobrinha, aqui, ó, o resultado final, o viés vai ficar um pouquinho mais grosso. Mais larguinho pra cá. Mas pode sim. Então, olha só. Costurei toda a peça. Vou tirar aqui o durex que eu coloquei pra prender a minha fita de cetim. E agora a gente vai fechar. Olha que coisa mais fofinha que ficou. Olha só. Com os cursorzinhos de bicicleta. Deixa eu tirar o zoom. Aí. E aí a gente vai fechar, gente, ó. Uma... Oxe, deixa eu só arrumar o cursor. Aí. Uma... Duas. E aí a gente vai medir agora o que que vai precisar cortar da fita. Desculpem, gente. Aqui, ó, eu vou colocar uma parte da fita pra cima, outra pra baixo. A parte aqui, ó, passa em toda a parte de trás, ó. E aqui a gente dá um laço. Aí faz esse primeiro pra depois tirar o excesso de fita que sobrou, tá bom? Vai ficar uma ponta maior que a outra, assim, igual a minha. Porque uma parte passa atrás e a outra não, tá? Então, por isso fica essa ponta. Então, aqui a gente dá um lacinho. Vocês dão um lacinho bonitinho aqui, fazendo com pressa, né? Aí, sim, a gente pode tirar o excesso, ó. Eu gosto de fazer esse detalhe aqui, ó. Deixa eu mostrar. Assim, ó. Como é que eu faço esse cortezinho? Olha só, que legal, gente. Deixa eu aproximar o zoom aqui. Olha só. Eu dobro a etiqueta ao meio. Ó, dobrei. E faço um corte, assim, ó, de ladinho. Aí ela fica assim, ó. Ó, que bonitinha. Vou fazer de cá de novo, ó. Dobra a fita ao meio. E corto. Ó, que gracinha. E ficou pronto, gente. Preço de venda dessa peça, meninas. A gente precisa sempre analisar, né? O valor que paga no material. Aqui, gente. Essa peça, no caso, a que eu fiz, tá? Ela tem todos os materiais priorizando, né? Dando um valor a mais pra peça. Que são materiais de qualidade. Que é o tecido digital, o cursorzinho decorado e o plástico vinil translúcido. São três materiais que valorizam a peça. Tá bom? Então, isso que vocês precisam analisar. As minhas necessaires, com esses materiais que eu usei, eu venderia de R$60 a R$75, tá bom? Se vocês forem fazer com tricoline normal, tricoline 100% algodão, o plástico cristal, que ele é mais barato que o translúcido, e o cursor simples, vocês podem cobrar de R$40 a R$55, tá certo? Que linda que ficou.